Um grupo de seis senadores passou a segunda-feira em São Luís, no Maranhão, para tratar com a sociedade civil, autoridades do judiciário e com a governadora Rosiana Sarney, do sistema carcerário do Estado. A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Ana Rita, falou das impressões dos parlamentares ao visitar o complexo penitenciário de Pedrinhas, onde foram assassinados cerca de 60 detentos em 2013. Além dela, estavam presentes os senadores João Capiberib, Randolfe Rodrigues, Humberto Costa, João Alberto Souza e Lobão Filho. Essa visita foi importante. Nós tivemos a oportunidade de visitar os setores que estão sendo reformados, mas também tivemos a oportunidade, por reivindicação nossa, pedido nosso, de visitar a área onde aconteceu a rebelião dos prisos. E vimos que a situação é deprimente. São presos que estão em cubículos, extremamente quentes, superlotados e com muita sujeira no chão em função da rebelião. Então, o quadro é esse. Então, nós saímos daqui com o sentimento de que o que era a expectativa nossa, nós conseguimos atender a nossa expectativa. E, a partir desta visita, nós vamos dialogar com as autoridades aqui do Estado e vamos solicitar a governadora do Estado que dê transparência à gestão que está sendo dada aqui no presídio. Que abra espaço para as entidades aqui do Estado ter acesso e acompanhar o trabalho.